De julho a novembro, a Brólios é palco de um show de proporções gigantescas. As baleias jubarte migram para estas águas para acasalar e amamentar seus filhotes. É a maior concentração destes mamíferos na costa brasileira. Enrico Marcovaldi, um dos fundadores do Instituto Baleia Jubarte, fala de momentos memoráveis com estes gigantes. Aqui você estava a que distância? Provavelmente eu estava entre 5 e 10 metros, aí menos. Ela que aproximou, estou parado. Nossa! E já as duas, três lá, ali ela dá um tchauzinho para mim. Olha isso! Aqui ela, mostrando a parte ventral dela. Que coisa mais tem. Uma coisa que você identifica as jubartes como impressão digital humana é pelo desenho do pigmento da parte ventral da caudal. Nenhuma é igual a outra, está vendo essa? Toda bronca com alguns pontos pretos. No Brasil é proibido mergulhar com as jubartes. Apesar de dóceis, são animais selvagens e podem causar sérios danos aos que se arriscam. Só a cauda pode ter 4 metros de comprimento e pesar 4, 5 toneladas. Só a cauda. A situação de risco que eu tive, eu fiquei parado e a baleia quase se me pega na cauda. Quase. Então, precisa estar dentro. Porque ela está vindo na sua direção de novo. Não, ela está tampando o filhote. Está protegendo. Esse é o comportamento típico de proteção. E estes filhotes que hoje desfrutam das águas temperadas do Brasil, nem imaginam que sua história começou aqui mesmo, há um ano atrás. Então as baleias são baianas de verdade, né? Então as baleias são baianas de verdade, né?